Eu não entendi, falou Letch. A tradução fiel de palavras individuais não deveria produzir um texto igualmente fiel? Seria assim, disse o professor Playfair, se mais uma vez as palavras existissem em relação umas às outras, da mesma maneira em todas as línguas, mas não é assim. Não devemos apenas traduzir uma palavra por si só, mas sim evocar o sentido como elas se encaixam na passagem como um todo. Esse está longe de ser um vídeo acadêmico. Eu não sou estudiosa do tema da tradução, mas esse é um vídeo sobre tradução. Tradução para além do tema da tradução direta, indireta, mas ainda que a gente queira aqui proporcionar uma reflexão ainda maior, ainda estou avisando que esse é uma discussão que você está tendo aqui com uma leitora comum. Esse ano eu aprendi que a tradução pode estar relacionada com a magia. Será? A tradução pode estar relacionada até com quem não lê livros. Eu vou chegar lá. Uma vez importante é que você pode participar desse vídeo, dessa discussão. É só deixar seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar. E você pode usar esse vídeo e os comentários que estão aqui embaixo para pensar a tradução para além da tradução de livros. Quem sabe pensar naquela pessoa que você não consegue se comunicar, você não consegue estabelecer um diálogo e você não sabe por quê. Toda vez que alguém consegue trazer um produto cultural de uma língua para outra, a gente pode pensar que essa pessoa, ela nos proporcionou, especialmente para nós que não acessamos a outra língua, a oportunidade de conhecer algo que jamais conheceríamos se não fosse essa mediação da tradução. A gente pode dizer assim que o tradutor então sempre foi um mediador, um propulsor da democracia, ou alguns podem falar, sei lá, desse comunismo, de todos terem acesso a um texto. Vamos pensar num texto que talvez você não saiba, vou chutar um que nem sei se existe, sei lá, um texto que só existia no latim e depois esse texto foi traduzido para uma língua que as pessoas pudessem também acessar diretamente esse texto. É isso? O tradutor coloca um texto ao alcance de todos? Eu tô falando todos literalmente? É isso mesmo? Nesse vídeo, o papo de tradução vai permear dois livros, um teórico, não muito teórico, tá? Vamos dizer, ensaios de Laura Wittner, Viver e Traduzir. E no âmbito da ficção, no âmbito da fantasia, que a gente gosta aqui, a gente pode ter teorias e ideias densas também num livro de fantasia, por que não? Eu tô falando de Babel, da escritora R.F. Kuang. Tradução direta e tradução indireta. É meio óbvio a gente pensar que todos nós aqui, especialmente quem passei aqui na internet, tem a preferência da tradução direta, aquela tradução em que a gente liga uma língua diretamente à outra, em relação à indireta, quando a gente passa de uma língua pra uma segunda língua, e depois, já nessa língua traduzida, eu vou levar pra uma terceira língua, a gente que já brincou de telefone sem fio, já brincaram? Por favor, não sei se eu tô falando com geração Z, que não sabe o que eu tô falando, quem já brincou da brincadeira de telefone sem fio, que é passar uma mensagem de uma pessoa pra outra na mesma língua, e a gente, toda essa brincadeira de que a mensagem, ela se perde de certa forma, a gente vai intuir que a tradução direta, a gente vai ter uma perda bem menor do que uma tradução indireta. Então, a tradução direta, por um bom tradutor, resolve tudo. O bom tradutor é aquele que traduz fielmente o texto de origem. É isso mesmo? Olha, eu já vou destruir os sonhos de vocês, porque um aprendizado número um, pode ser que você concorde ou não, mas não existe, pelo menos nesses livros aqui, não existe tradução fiel. Eu não gosto de ser aquela que conta que Papai Noel não existe, mas eu estou contando. Mas por que que não existe tradução fiel, né? Vamos pra essa reflexão aqui. Olha, a língua, aqui, a frase que começou esse canal, era que língua é poder. Língua não é só uma série de códigos. Língua, ela tem toda uma estrutura que representa uma cultura. Traduzir simplesmente palavras de uma língua para outra não é especialmente uma tradução. Um texto original, ele está representando uma cultura. Em determinada língua, ele está representando uma cultura e uma forma de pensar. Então, como é que eu levo essa cultura e essa forma de pensar para outra língua que, por sua vez, tem outra cultura e outra forma de pensar? Aham, então, assim, sei lá, o bom tradutor, a tradução, seria aquela que não necessariamente conhece a língua, tá? Você sabe inglês, você conhece inglês, mas assim, você conhece a cultura por detrás da língua do inglês. Então, conhecer uma língua não é suficiente, né? Talvez eu tenha que conhecer também uma cultura. Olha, palavras carregam histórias. Aí, aqui, de vez em quando a gente chama um pouquinho a etimologia das palavras, não é à toa. A vítima, aqui, a gente vai percorrer diversas notinhas em que a vítima vai chegar nesse ponto, né? Traduzir é traduzir uma cultura para uma outra. Ela fala aqui como que ela, até sempre traduzindo, ela ainda se sente paralisada quando ela percebe o sentido de palavras, quando esse sentido não tem uma correspondência para a língua que ela quer traduzir. A Wittner, ela é argentina, Laura Wittner, tá, gente? E aí, a questão é, quais os caminhos de encontrar a solução? Existe somente uma solução? A questão é, disse Alice, se pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes? A questão, disse Humpty Dumpty, é saber quem vai mandar. Só isso. Alice, no País das Maravilhas. Então, pessoal, a questão é que sempre a gente vai ter perdas, né? Ter essa consciência que teremos perdas. Teremos perdas até na nossa comunicação com pessoas que têm realidades diferentes da nossa. Lembrando que aqui, nesse canal, a gente não olha a pedra e vê somente a pedra. Então, eu tô falando aqui de tradução para a gente expandir que não é só a tradução literal dos livros. A gente tem, sim, palavras e outras que não conseguem expressar em línguas diferentes. E aí, sempre a gente precisa de contexto. Aham, os antigos do canal vão se lembrar, né? Lá no conto do Ted Chiang, a gente já tá falando de contexto. Contexto é tão importante, até quando eu tô observando que alguém, se alguém me conta que alguém falou alguma coisa... Primeira, ó, é lição pra fake news, tá? É... Que contexto essa pessoa falou essa frase? E aí, a gente pode também levar pro ouvir. Tudo que tá no entorno do ouvir, que a gente já aprendeu quando a gente conversou sobre o palhaço e o psicanalista. Tá difícil ouvir e entender alguém? Depois você dá uma olhada nesse vídeo, tá? Até porque, pra entender alguém, na minha própria língua, assim como o texto eu tenho que entender, a tradução eu tenho que entender uma cultura. Talvez pra ouvir e entender o que alguém tá querendo me falar, eu precise entender a realidade e o contexto dessa pessoa. Página 67 de Babel. Eu li as mil e uma noites, disse Robin, inebriado de animação e tentando parecer cosmopolita também. Calcutá não fica no mundo árabe, Robin. Eu sei, Robin corou. Eu só quis dizer, mas Rami já tinha mudado de assunto. Você não me disse que lia em árabe. Eu não leio, li uma tradução. Rami suspirou. De quem? Robin fez um esforço pra se lembrar. Jonathan Scott. Essa é uma tradução péssima. Rami fez aceno com o braço. Jogue fora. Para começar, não é uma tradução direta. O texto foi traduzido para o francês primeiro, depois para o inglês. Além disso, não é nem remotamente parecida com a original. E para completar, Galland, o tradutor francês, que se esforçou ao máximo para afrancesar os diálogos e eliminar todos os detalhes culturais que ele achava que poderiam confundir o leitor. Então, nosso próximo passo vai ser falar sobre orientalismo. Mas antes de falar do orientalismo, da chamada que o Rami dá aqui no Robin, eu quero falar assim, que a gente aqui, a proposta é pensar nas escolhas que os tradutores fazem, os processos históricos, que tradutores que possuíam uma visão de mundo, talvez não tão imersos na cultura da língua que eles queriam traduzir. Possivelmente, Kiri tinham a intenção de colocar aquela tradução de forma encaixada na cultura do seu país. E tudo são escolhas. Não é necessariamente bom e ruim, porque eu posso ter propósitos diferentes em cada tradução. Indo para o orientalismo, que a gente já passou aqui pelo tema no canal, com esse livro que eu recomendo bastante para quem tem interesse do Said. A questão toda da gente pegar cultura de outros povos e traduzir para o nosso povo, que não é problema, não deve ser visto como um problema, mas deve ser visto como uma consciência disso. É quando a gente tenta, é quando a gente cria estereótipos para, vamos dizer, pelo ponto de vista negativo, estereótipos podem ser criados como estruturas de poder. Isso a gente vai ver também, de forma assim, didática em Babel. E na teoria aqui com o Said, só que a gente precisa perceber escolhas, até não necessariamente vendo isso do ponto de vista só negativo. Na hora que a gente escolhe livros para ler, vamos pensar o que a gente prefere. Tendo a consciência de estereótipos, acho que fica mais fácil. Então, a gente ampliando o nosso ramo de leituras, tudo fica mais fácil. Mas a gente pode sim querer ler um livro em que o tradutor tenha optado por trazer essas informações culturais, toda essa parte cultural, trazer mais para o nosso mundo, digamos assim, para a nossa cultura. Claro, aí para a gente que já tem uma leitura, se a gente pensar que não são livros para crianças, mas livros para adultos, a gente pode ter notas explicando a parte cultural e a escolha da tradução realizada. Ou a gente pode escolher, não, a gente pode escolher uma linguagem até menos acessível, mas que o tradutor tem escolhido manter a forma de pensar, as estruturas, o máximo possível da estrutura da cultura original. Eu particularmente acho que adaptações, eu acho que a gente teria que ter todas essas formas, até porque eu acho que para crianças, adaptações são muito bem-vindas. E eu acredito que a gente não tem que ser rígido de manter sempre a cultura do local, especialmente quando a gente fala para esse tipo de público. Essa coisa da escolha de palavras e da importância do contexto e dos dilemas que um tradutor vai enfrentar é quando a gente tem o exemplo da palavra tchau, eu não sei se se pronuncia assim, é italiano, vou botar como se escreve, tá? E que tem, ele é olá, mas ele é também, ele é para saudação e para despedida. E não necessariamente você precisa de um contexto para isso. Quando se tem um contexto, em outras línguas a gente fala tchau, adeus, e a gente fala olá. Então são palavras diferentes. Mas no italiano isso não acontece. E a Wittner, ela vai dizer, por exemplo, que essa coisa de encontrar a palavra, encontrar o contexto, tem algumas perguntinhas que podem ajudar a gente, até quando a gente quer entender se talvez aquela informação, aquela comunicação foi verdadeira, foi falsa. O que que realmente ela quis nos dizer? Duas perguntinhas são, o que que essa pessoa quis dizer com isso? O que será que ela quis dizer? Pensa um pouco sobre isso. A segunda é, como aquilo que foi dito pode ser interpretado? Pode ser que eu tenha uma interpretação que três pessoas tenham completamente diferentes. E aí no momento que eu escolho as palavras para traduzir, será que nessas palavras que foram escolhidas, eu tenho um viés de interpretação mais unificada? E se eu tenho essa interpretação unificada, essa interpretação, ela está condizente com a interpretação do autor do texto? Será que isso também é possível simplificar os tradutores pela experiência da Wittner? Parece que muitas vezes eles estão querendo buscar essa origem, claro, para buscar essa espécie de fidelidade. E aí nesse assunto também a gente pode falar de palavras que a gente não consegue expressar. Vamos entrar no ramo de algumas palavras. Uma delas já passou aqui no canal, que está no livro da Quang, que está aqui no Babel. Aliás, tem bastante coisa aqui no Babel. Completíssimo, para quem ama a tradução, o assunto. Que é o Anheimlich, o Heimlich no caso, né? E aqui a gente conversou no canal do Dazenheimlich, que é o texto do Freud, que tem essa tradução do infamiliar. E a gente conversou um pouquinho sobre essa escolha, sobre essa interpretação. Porque aqui para o nosso português já foi traduzido como estranho. Algo que seria no sentido, então, familiar e íntimo, mas ao mesmo tempo estranho e desconhecido. Então, repara como que é difícil encontrar a palavra que viria para essa tradução. Foi a que eu escolhi. Não escolhi, né? Eu acho que é a mais... A que fez sentido, talvez, porque eu acabei comprando essa edição aqui da autêntica do texto do Freud. Palavras assim, por exemplo, eu acho que tem uma que eu acho que é mais popularizada, que é a nossa saudade. Que se a gente pensar, eu gosto de pensar que a saudade não tem muita correlação, né? A gente criou a palavra. Eu acho que a gente quis... Aqui é uma interpretação bem aleatória minha. A saudade, a gente quis tirar da nossa responsabilidade, talvez. Porque a gente diz, ah, eu tenho saudade, como se fosse algo que nos acometesse, né? Eu sinto saudade. Só que, quando a gente vai para o inglês, eu acho interessante porque não tem a palavra saudade, mas você teria o mais próximo o aimício. Seria, eu sinto a sua falta. E aí, a ênfase na língua está tanto para nós, para o sujeito, o quanto que tem línguas que favorecem o sujeito, quem executa a ação, e tem outras línguas que favorecem, primeiro, o objeto. Seria o nosso objeto direto, indireto? Então, se eu... Normalmente, a nossa estrutura é sujeito, predicado e verbo. A gente pode ter, até nos ideogramas, nas palavras da língua chinesa, coreana, japonesa, eu já tenho um sentido completo. Eu não tenho uma ordem linear de sujeito, predicado e verbo, ou até de passado, presente e futuro. Uma curiosidade é que a Vitt, né? Ela fala uma coisa que eu não sabia. É que essa coisa de traduzir ruas, né? Ela diz uma coisa aparentemente simples e que talvez nenhum leitor vai se deparar. É da dificuldade de traduzir algumas ruas, principalmente essas ruas, que têm números misturados. Então, ela diz que seria a 80th Avenue, seria a 8ª Avenida ou a Avenida 8. Outro assunto dentro desse assunto das palavras meio que não traduzíveis é a questão do gênero. Eu gosto, eu quero falar aqui, não quero falar do gênero neutro nesse vídeo, porque eu ainda quero ler mais sobre essa coisa do gênero neutro. Eu estou falando no binarismo mesmo. Línguas que possuem essa flexão de gênero nas palavras, como, por exemplo, a nossa, o alemão é assim também. Você tem professora e professor. O inglês não tem isso. Então, você tem o teacher. Claro, numa tradição do inglês e portuguesa, se pegaria o contexto, se é um homem, mas, quer dizer, tem que se saber se é um homem ou se é uma mulher. Isso já diz tudo sobre a nossa forma de ver o mundo, né? Para a nossa língua portuguesa e para o alemão também. Foi importante separar exatamente a função enfermeira e enfermeiro. Tem até um filme do Entrando Numa Fria. Ah, eu adoro. A comédia do Ben Stiller. Vou deixar aqui, eu adoro. É que ele é enfermeiro e é nurse. E ele sofre a maior gozação do sogro. Porque, na cabeça dele, mesmo nurse não tendo gênero, na cabeça dele seria uma mulher, não seria um homem. E, assim, essa questão do gênero na língua, no meu ponto de vista leigo, assim, de leitora, ela é interessante porque é uma língua que se constrói, foi constituída com substantivos em que não se fazia necessário estabelecer um gênero para eles, acredito que é porque a ênfase da ideia e da semântica do significado não estava pautado necessariamente você ter o binarismo de saber se era um homem ou se era uma mulher, se era feminino ou se era masculino. Cada vez que dizem que uma tradução literária é impecável, como o melhor elogio imaginável, meu coração morre um pouquinho. A tradução literária é uma tarefa artística. E quando diriam de um quadro ou de um poema que é impecável? Pequemos, já que a arte é pecado e decisões. O tradutor reescreve o original? Então ele é também autor? Como é traduzir poesia? Vamos de Babel, página 177. Os tradutores estão sempre sendo acusados de infidelidade, explicou o professor Playfair. Então, o que isso implica, essa fidelidade? Fidelidade a quem? Ao texto? Aos leitores? Ao autor? A fidelidade está desassociada do estilo? Da beleza? Comecemos com o que Dryden escreveu sobre a Eneida. Eu me esforcei para fazer com que Virgílio falasse o inglês. Que ele falaria se tivesse nascido na Inglaterra e nos tempos atuais. O professor encarou a turma. Alguém aqui acha que isso é fidelidade? Vamos lá, disse Remy. Não, eu não acho que isso seja correto. Virgílio pertencia a determinado tempo e a determinado lugar. Apagar tudo isso e fazê-lo falar como qualquer inglês com quem você pudesse esbarrar na rua, não é ser mais infiel? O professor Playfair deu de ombros. Também não seria uma infidelidade fazer Virgílio parecer um estrangeiro enfadonho em vez de um homem com quem você teria o prazer de conversar? Então, gente, meio que o lençol é curto, né? Se a gente passa para um lado, descobre um, passa para o outro, descobre outro. Tá, mas vamos seguindo alguns caminhos possíveis. Olha, em Babel, da Quang, nas aulas de tradução, os meninos vão aprender três... Vão pensar, vão discutir, debater três princípios fundamentais da tradução. E eu trago aqui para a gente poder debater também. Princípio número um, que a tradução transmita uma ideia precisa e completa do original. Princípio número dois, que a tradução reflita a maneira e o estilo da escrita do original. Princípio número três, que a tradução seja lida com a mesma facilidade ou dificuldade que no original. E aí a gente vai ver aqui em Babel uma das coisas, né? Tem mais aqui, caso você se aventure por essa fabulosa história de ficção. É que essa coisa da facilidade, vamos pensar um pouco sobre isso. É como assim facilidade? Para quem o texto vai ser fácil? Ou vai ser difícil? Para que grupo? Isso não muda pelo tempo? Ah, vamos pegar Machado de Assis para ler. É assim, como a gente fala hoje? Só que na época, Machadinho não era um escritor de elite. Eu vou trazer algo assim para o nosso dia a dia, para você ver que tradução não é só tradução do livro, né? Vamos pegar uma lei. Uma lei. Olha, nós temos que seguir as leis, sei lá, do imposto de renda, alguma coisa que está no seu dia a dia, as leis de trânsito. Essas leis, elas estão claras para você e qualquer pessoa entenderem? As leis, os decretos, essas normas públicas não são públicas? Então, elas não teriam que ser para todos, clara para todas as pessoas e as suas origens? Tá, e quem escreve um texto acessível, como ele é visto pela sociedade, tá? Uma parte da sociedade é a academia, as pessoas que possuem mais poder aquisitivo, mais educação. Como é que elas enxergam os textos populares, os textos acessíveis? Em Babel, na página 173, temos o seguinte. O poeta corre livre pelas pradarias, o tradutor dança o gemado. É, porque quando a gente entra no ramo da poesia, acho que a questão fica um pouquinho mais complexa, talvez. A questão toda é a das escolhas, né? Então, até quando a gente entra no ramo da poesia ou de um texto mais poético, que tem as suas questões também na fonética e na linguagem, a gente pode ter diversas escolhas. Olha que bacana! Shakespeare, eu posso escolher ler focado na fonética, nas rimas. Eu posso escolher uma tradução que as palavras sejam bem difíceis, eu não entendo o sentido, mas em compensação eu vou ter a oralidade das palavras bem valorizada. Olha, eu posso pegar também uma tradução de Shakespeare que já valoriza o sentido. Foque na coerência dos diálogos. Hum, essa até foi a minha escolha, tá? Agora, olha só que bacana, porque eu posso ter também outras opções de tradução. Ó, vamos trazer Shakespeare pra jovens? Vamos fazer uma espécie de adaptação também, junto com a tradução? Pra que a linguagem fique acessível a um público jovem e ele ter esse primeiro contato com as ideias do Shakespeare? É isso, gente. A gente pode viver experiências múltiplas. Talvez não exista certo e errado, mas ainda que não exista certo e errado, a gente tem que sempre perceber tanto essas falas quanto a própria tradução propriamente dita de uma forma crítica. Eu espero ter conseguido, não sei, fazer essa reflexão, esse debate, esse bate-papo aqui com vocês. Mágica! O professor Playfair pressionou a mão contra o peito. O que estamos fazendo é mágico. Nem sempre a sensação vai ser essa. Na verdade, quando estiverem fazendo o exercício desta noite, vai ser mais como se estivessem dobrando roupas do que perseguindo o efêmero. Mas nunca se esqueçam da audácia do que estão tentando fazer. Robin levantou a mão. O senhor quer dizer então que o nosso propósito aqui também é unir a humanidade?